Oi moça, desculpa te abordar dessa forma assim aqui no mercado, é que eu vi que a senhora tá fazendo compra né, esse leite aqui ele custa R$ 7,50, eu precisava muito comprar esse leite para levar para o meu filho em casa e eu só tenho R$ 5,00 aqui, será que a senhora podia moça por gentileza interar os R$ 2,50 para mim? Claro moça, vai me ajudar? Com certeza, só os R$ 2,50 porque você precisa? É que eu só tenho R$ 5,00, eu preciso muito, na verdade assim as coisas tá muito difícil né, nossa eu tô desempregado, sabe lá em casa a gente, nossa tá uma dificuldade total Tá todo mundo passando muita dificuldade né moça? Tá difícil as coisas né, tá muito difícil e esse leite, nossa eu não tenho leite em casa tá, nossa, eu precisava levar para o meu filho Tudo bem, pode deixar eu passo, né, pode ficar cegado que eu passo assim Então, na verdade eu só precisava de R$ 2,50 para interar Não, eu passo e você guarda os R$ 5,00 né? Eu tenho R$ 5,00 Você tá precisando, não, então você guarda para gastar em outra coisa Nossa Tá precisando de mais alguma coisa? Ah moça, eu não queria assim te incomodar, te atrapalhar aí nas suas contas Não, 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 pode, estamos aqui para ajudar, é só o leite que você precisa? Olha, na verdade, muita coisa tá faltando lá em casa, viu? Mas, não, só o leite já vai me ajudar já, vai me ajudar muito Mas o que você tá precisando? Ah, não sei, um arroz, um feijão, tá faltando tudo lá em casa moça Pega seu arroz, pega seu arroz As coisas... Pode pegar um pacote de arroz que eu te dou, um pacote de arroz O mais barato, ó, posso pegar esse arroz aqui, ó? Pode, pode, pode É o mais barato que tem aqui Tá bom, tá bom, peraí, peraí Posso levar? Eu deixo isso aqui e você leva seu arroz, tá bom? Ah, mas eu não queria abusar da senhora Não, 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 pode ficar sossegado, nós estamos aqui para ajudar Ai moça, eu fico até sem jeito Imagina, é só o arroz que você tá precisando? Ah, eu não quero abusar da senhora, moça Não, pode, moça, nós estamos aqui para ajudar Eu tô pensando, esse feijão aqui, ó, tô vendo que é o mais barato que tem Tá bom, pode pegar seu arroz Será que a senhora podia também, esse feijão? Posso, posso, posso É o mais barato que tem aqui comigo Tá bom, não, não precisa não, mãe Eu não vou atrapalhar a senhora, não vai lhe fazer falta Não vai, não vai, não vai, não vai, tenho certeza Deus proverá, Deus proverá Tem certeza? Tenho, tenho, tenho Pode ficar sossegado que eu te ajudo Eu passo aqui o seu leite, o seu arroz, o seu feijão Tá bom? O que mais que você quer? A senhora me deixa até constrangido, sabe? Não, moça, não fica assim não A gente nunca sabe o dia de amanhã Hoje é você que tá precisando, amanhã pode ser eu Então a gente tem que tá sempre, sempre ajudando Porque a gente não sabe o dia de amanhã A vida é uma roda gigante É verdade, né? Hoje você tá em cima Amanhã você pode estar embaixo Imagina, é só o arroz e o feijão e o leite? Você passaria pra mim, moça? Eu passo, eu passo E você leva seus cinco reais pra comprar um pão Como você sabe, a situação tá difícil E mesmo assim A senhora tiraria do seu bolso? Tiro, com o maior prazer Pra pagar pra uma pessoa que a senhora não me conhece Nunca me viu na vida? Claro, eu não sei meu dia de amanhã É como eu te disse A vida é uma roda gigante Hoje você tá lá em cima Amanhã você pode estar embaixo Amanhã eu posso precisar E posso ter que pedir pra alguém Então a gente tem que tá sempre ajudando A vida é assim Entre ajudar e fazer o mal Por que não fazer o bem? A senhora é daqui de São Paulo mesmo? Sou, eu moro aqui em São Paulo, sim Olha, vou falar a verdade pra senhora Na verdade Eu tô aqui com a senhora Fazendo um teste social Teste social? Isso Eu vi a senhora aqui no mercado E eu abordei a senhora Assim como eu poderia abordar Qualquer outra pessoa, né? Pedindo ajuda pra ver Qual seria a reação das pessoas Isso é pegadinha? É um teste social Teste social? É um teste social Tá bom Pra ver qual seria a reação Das pessoas ao ver Um estranho chegando Pedindo ajuda Alegando que tá precisando E pelo que eu vi Assim, a senhora Nem me conhece Nunca me viu na vida Já abriu todo o coração Assim É fome, né moço? Quando a gente vê A pessoa passando fome Não dá nem pra pensar A gente tem que ajudar Nossa, parabéns Pelo coração da senhora Porque Não é qualquer pessoa No dia de hoje Que tem esse tipo de atitude Que a senhora teve Imagina, imagina Eu tô aqui pra isso Tô aqui pra isso Então, quer dizer Chegando qualquer pessoa Pedindo esse tipo de ajuda Pra senhora Eu vi que a senhora Abriu totalmente o coração Se disponibilizou a ajudar Comida na gente Não se nega pra ninguém A fome Seu falou que O senhor tá passando necessidade Seu filho precisa de um leite Eu não podia negar, moço Então, mas como eu disse pra senhora Isso é só um teste Essa história não é verídica Essa história não é verídica Mas a gente Quero parabenizar a senhora Pela atitude Como eu disse Não é qualquer pessoa Que teria A atitude que a senhora teve Imagina Parabéns, viu? Que isso? Olha Fica com esse dinheiro Pra que isso? Que aí pode ajudar a senhora aqui No restante das compras Que a senhora vai fazer De repente A senhora pode até comprar mais coisas Do que planejava, né? Pode ficar pra senhora E parabéns pela atitude Que a senhora teve Tá bom, moço Obrigada Deus abençoe Amém a senhora também Deus abençoe, tá? Muito obrigada Então só não vai precisar Do arroz e nem do leite Pode levar pra senhora Tá bom Ah, eu tava precisando E que mensagem a senhora A senhora deixaria A quem está vendo Olha Nunca deixe de fazer o bem Porque você não sabe O dia de amanhã A vida É uma roda gigante Como eu disse Hoje você tá lá em cima Amanhã você pode tá embaixo Então você não sabe Se você vai precisar Quando alguém lhe pede Alguma coisa de comer Pede ajuda Sirva Se a pessoa tiver mentindo Ela vai acertar com Deus A gente sempre deve fazer o bem Muito obrigado, moço Deus abençoe Amém a senhora também Vai com Deus, viu? Amém, amém Boas compras Obrigada, moço